Esse barulhão que vocês estão ouvindo é um ensaio que está havendo aqui em casa, do programa que nós vamos levar dia 12 no Sesc. Olha a bateria do Ricardo. Olha o pessoal todo. Essa é uma felicidade estar aqui, inclusive com o Sr. Jorge filmando a gente. E vamos fazer um bom ensaio aqui para o dia 12. Obrigado, pessoal. Vamos aproveitar bem o tempo, né? Então, primeiro, o que é esse tipo de rolo? Desculpa, inglês. Chegou todo mundo sem perceber, hein? Ninguém percebeu. Quer dizer, não está pela rolo. Eu estou... Porque como esse aí tem pouco agudo, eu estou fazendo a primeira. Ok. É para dar tempo do Miguel chegar, talvez ele leia o Espírito, né? Vai. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abertura 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 Amém. Amém. Amém.